E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou trazer análises e sugestões de apostas para os jogos da Série B que acontecem hoje, dia 20 de janeiro de 2021, beleza? Mas antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ativem as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para o primeiro jogo da noite, começando aqui pelo jogo do Guarani contra o Vitória, o Guarani, as duas equipes vêm para essa partida depois de derrotas e o Guarani vem muito desfalcado por conta de desfoque pelo Covid, tomou 4x0 do Cuiabá, a galera forrou nessa partida aí e hoje parece que as casas de apostas não estão querendo perder mais dinheiro, tiraram esse jogo aí das casas de apostas, infelizmente não estão disponibilizando para a gente. Mas tudo indica que o Vitória vence essa partida, vamos ver se libera aí essas cotações para a gente poder apostar no Vitória, porque o time está lutando contra o rebaixamento e esse jogo é um jogo de vida ou morte. No jogo do Náutico contra o Oeste é às 19h15, o Náutico vai jogar dentro de casa, vem para essa partida depois de uma derrota 2x0 em cima da Ponte Preta, o Oeste também vem de uma derrota em cima do Confiança, se a gente puxa aqui a tabela de classificação Oeste já está rebaixado, o Náutico está lutando contra o rebaixamento, então tudo indica que o Náutico vence essa partida com certa facilidade, mas esse handicap menos 1 que está sendo oferecido com a de baixa, no meu ponto de vista não tem valor, o valor a gente tem que buscar no live aí, para pegar esse menos 0,75 com a de alta a partir de 1,80, é o que eu vou tentar fazer nessa partida, beleza galera? No próximo jogo, às 21h30, nós temos o Cruzeiro contra o Operário, e nessa partida aí o Cruzeiro está com um must win muito alto, até porque perdeu as duas últimas partidas, perdeu para a Juventude e perdeu para o Oeste também, e tem pela frente agora um duelo bem difícil contra o Operário, que está dando uma arrancada aí no campeonato, vencendo com uma certa facilidade seus adversários, né? O Operário tem 4% de chance de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas ainda está buscando essa probabilidade, o Cruzeiro praticamente não briga mais por nada, mas ainda matematicamente não escapou do rebaixamento, então é um jogo que vale muito pela pressão que vem sofrendo a equipe do Cruzeiro, né? Dois jogos sem vencer, e tem um adversário difícil pela frente, então o que é que eu acredito dessa partida? O que é um jogo importante para as duas equipes, o que eu vou buscar para essa partida é o Over 2, nós temos um Over 2 lá na Weighted Bet pagando 2.06, essa é a minha sugestão de apostas que eu deixo aqui para vocês, beleza? Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários, se ainda não tem conta na Weighted Bet, a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas, vou deixar o link aí para vocês na descrição, e se ainda não faz parte do meu canal gratuito do Telegram, entra aí para participar e receber todas as informações de apostas que eu passo para vocês, beleza? Beleza? Tamo junto, e daqui a pouco eu volto com as análises da Série A do Campeonato Brasileiro.